Obrigada. Oi, tia. Boa tarde, tudo bem, gente? Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, tia. Estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo, dá um ok. Dá todo mundo me ouvindo. Letícia, pode ligar o microfone, Letícia. Letícia, Alessandro Cauê. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo, não estão? Coisa linda. E daí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Podem falar, viu? Sim. Sim. Vocês estão bem? Podem falar, viu? Sim. 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 Deixa eu ver. Ligam os microfones, gente, viu? Podem ligar os microfones. As câmeras vão poder ver vocês. Arthur Marcelo. Tudo bem, Arthur Marcelo? Tudo. Não tinha mais nem visto, desde o meu retrasado, né? Como é que tá? Ótimo. Ah, graças a Deus. Que bom. Cauê, liga o microfone, Cauê. Como é que você tá? Tá bem? Letícia. Liga o microfone, Letícia. Letícia, Davi. Samuel. Samuel. Como é que vocês estão? Vou chamar o nome de vocês pra vocês falarem, tá bom? Vocês que têm conseguido estudar esses dias, Júlia? Tá conseguindo estudar direitinho, Júlia? Tá? Letícia, tá conseguindo estudar direitinho? Liga o microfone, Letícia. Tá conseguindo estudar direitinho? Pronto. Tá conseguindo estudar direitinho? Tô. Leidiane. E aí, Leidiane? Tá conseguindo acompanhar? Oi. Leidiane tá conseguindo acompanhar direitinho as aulas, as tarefas? Anny, Louise. Oi. Tá conseguindo acompanhar direitinho, não tá? Sim. Davi. Davi, liga o microfone pra tu falar comigo, Davi. Davi. Liga teu microfone. Tá conseguindo acompanhar direitinho essa semana as aulas? Sim. Isabelle Vitória, Bele. Hein, Bele? Tá conseguindo estudar direitinho, Bele? Sim. Fred, tá tudo bem? Sim. Que bom, tá conseguindo estudar, tá? As explicações estão boas das aulas online, tá dando pra vocês explicarem bem? Ficou alguma dúvida? Hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês de português, tá bom? Sim. Vocês estão com um TT de vocês aí? Oi. Oi, Anny. Oi. Oi, Anny. Oi, Anny. Tá, eu vou pegar. Vai pegar, né? Olha aí o Arthur. Oi, Arthur. Tudo bem? Tudo bem contigo? Lucas Costa. Liga o microfone e a câmera, Lucas. Eu quero é olhar pra vocês, gente. Pronto, Anny? Todo mundo tá aí com a revisão? Já pegaram o TDzinho de vocês? Já? Pronto, né? Então, antes de começar, quero saber de vocês. Tem alguma coisa aí que não ficou clara, que tá difícil pra vocês entenderem? Alguma questão que tá ruim pra vocês fazerem, que não tá dando pra entender direito? Não. Tem certeza? Tá tudo fácil? Sim. Tá tudo ok pra entender? Quem quiser falar, gente, é só levantar a mão, tá bom? A primeira aqui, não dúvida da primeira. Tá com dúvida na primeira? O que é que não tá claro? Isso aqui não ficou fácil pra entender? O que é que é que transforma as frases em um, só transformando as duas de acordo com o que se pede. Aí eu não entendi o que é que tá fazendo. Depois eu vou explicar, ó, gente. É mesmo? Porque, assim, ó, nessa questão aí, além da gente trabalhar os tipos de frases, a gente também tá trabalhando um pouco da pontuação, certo? Como algumas frases a gente já tá usando... Só um minutinho. Como é algumas frases a gente já tá usando a pontuação, né? Tipo, explanação, interrogação. Aí a gente tá trabalhando em todas as frases aí o uso da vírgula, tá bom? Tia! Oi! Então, assim, eu acho que eu não recebi o que eu não encontrei. Não recebeu o quê? Não, é porque eu não achei. Porque eu não tava... Não tinha encontrado a folha? Ah, encontrou agora? Encontrei. Tá bom. Pois, Anny, vamos sentar, Anny. Vamos? Tia, quando eu fui procurar o TD de Geografia, eu não achei. Ah, é porque o TD de Geografia ficou aqui na escola, certo? Não tinha sido impresso ainda, tá bom? Aí tem que vir pegar aqui. Caso... Vocês podem vir pegar aqui o TD de Geografia. Caso as aulas voltem na segunda, aí eu entrego pra vocês segunda, tá bom? Pronto. Então, hoje a gente vai ficar com português. Vou explicar a primeira questão pra vocês. Oi, alguém tá falando? O TD de Geografia. Quem foi que falou? Eu. Fred foi? Uhum. Pronto, gente. Sobre o TD de Geografia, o que aconteceu? Na hora que a tia foi imprimir, ela imprimiu vários TDs e aí grampeou bem rápido pra poder mandar pra casa de vocês. só que aí depois, né? A tia viu que faltava só grampear de Geografia. Tá tudo aqui na escola. Se vocês quiserem, vocês podem vir pegar aqui na escola. Tá tudo aqui esperando. Mas se não puderem vir, na segunda-feira, se Deus quiser, eu entrego pra vocês. Viu? Ô, tia! Oi. O meu de Geografia tá aqui. Tá aí o teu de Geografia? Então é porque o teu pai veio buscar. O teu nome. Oi, Leiton. Oi, Lucas. Boa tarde pra quem tá chegando agora. Vamos lá, gente. A gente não tem muito tempo. Vamos começar a primeira questão. Eu vou explicar pra vocês. O que não ficou claro, né? O que não ficou muito fácil de entender. Oi? Já veio assim o meu. Meu pai nem foi buscar. Foi mesmo. Que bom. Oi? Eu vou pegar isso, tia. Oi? Pronto. Então, hoje vai ser só ter de português, né? É, hoje vai ser só português, viu? Essa aula agora pra vocês é só de português, tá bom? Pra explicar as questões que não ficaram claras, pra tirar as dúvidas de vocês, certo? Olha aqui, desculpa, eu tava feio de escabelada assim, mas eu tava dormindo, hein? Então, relevo. Você tá linda, não se preocupe com ela. Não, escabelada, você tá linda, não. Tá sério. Vamos lá, gente, pra primeira questão. Olha aqui, ó. Pega aí a folha de vocês. Pega aí a folha de vocês. Acompanha aqui a leitura da questão, ó. Que é o transforme as frases em uma só, né? Transformando-as de acordo com o que se pede, certo? O que que tá pedindo aqui, né? Todas as frases aqui, a gente vai pegar elas, né? São várias frases que a gente vai transformar em uma só, tá bom? São várias frasezinhas em cada item e a gente vai transformar em uma só. Como é que a gente vai fazer pra transformar essas frases em uma só? A gente vai usar a vírgula, certo? A gente vai usar a vírgula e a gente também vai usar o pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Tem o do caso reto. Quais são os do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente tem uma questãozinha nesse TD falando sobre os pronomes pessoais. Então, não tem problema eu adiantar aqui o assunto, porque a gente vai futuramente, né? Daqui a pouco, falar sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá, começar, ó. Na aula, explica assim. Clarinha deita-se, ela apaga a luz, ela fecha os olhos, ela dorme. Entre parênteses, está falando assim, ó. Frase afirmativa. O que significa isso? Significa que é pra transformar essa frase em uma frase afirmativa, tá certo? Então, gente, é... Então, como é que a gente vai fazer? Olha, vamos aqui no quadro. Tá escrito assim. Clarinha deita-se, ela apaga a luz, ela fecha os olhos, ela dorme. Quer dizer que já tem os pronomes pessoais, tá bom? Então, ó, na frase afirmativa, a gente vai apenas afirmar alguma coisa, tá certo? A gente vai apenas dizer isso, declarar isso, só isso. Então, como é que vai ficar? Tia, tem alguém te chamando. Oi? Tem alguém te chamando. Oi, quem é? Não é a palavra dormir ter escrito errado. Oi? A palavra dormir ter escrito errado. A palavra o quê? A palavra dormir, né? Foi um errosinho de digitação, é na hora de escrever a gente conserta, viu? Vamos lá. Ó, clarinha deita-se. Aí, ó, como é que a gente faz? Bota a vírgula, certo? Deita-se. Apaga a luz. Fecha os olhos. Olha, dessa forma que a gente transforma as frases em uma só e também transforma em frase de acordo com o que está sendo pedido, né? Ó, então, essa aqui é o que está sendo. Clarinha deita-se. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz, faltou. Apaga aqui. Fazer a percorreção dessa palavra. Apaga a luz. Ó, apaga a luz, fecha os olhos e dorme, certo? Tia, pra que essa frase desse tamanho? Porque aqui, gente, a gente está trabalhando também alguns pontos. Oi. Então, é que assim, quando eu estou vendo a senhora, aí fica aparecendo a tela dos outros, daí eu não sei o que você. Pronto, você está me vendo agora, maior? É porque na onda que está maior, certo? Só que eu apareço, tipo, a tela dos outros, daí eu não sei o que está aparecendo agora. Pronto, é porque você precisa fixar a tela da professora. Tem tipo um clipezinho, aí você vai clicar nesse clipezinho para poder fixar a tela da professora, tá bom? Para ela poder aparecer grande o tempo todo. Vai ficar aparecendo para você a tela da professora grande o tempo todo, tá bom? Continuando. Vocês estão entendendo até aqui? Está dando para entender? Pronto, pronto. Aqui, em todas essas questões, além da gente trabalhar o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final, a gente também está trabalhando o uso da vírgula, tá certo? Por isso que essas frases estão aparecendo assim, para serem transformadas assim, entenderam? Então, aqui, na primeira, fica assim, ó. Clarinha, deita-se, apaga a luz, fecha os olhos e dorme. Uma frase afirmativa. Por quê, tia? Porque ela está apenas afirmando alguma coisa, né? Ela está apenas declarando isso, que a Clarinha está fazendo isso. Vocês colocaram aí na folha de vocês? Tem. Pronto. Alguém aí já tinha feito? Certo. Alguém já tinha feito? Certo. Eu estou dando um tempinho. Alguém já tinha feito? Não. Não, né? Não. Pois escrevam aí. Bem rapidinho, para a gente poder ir para a B, porque a gente tem pouco tempo, tá bom? Pronto, já escreveram? Eu acabei, tia. Acabou? Ó, quem já terminou de escrever, dá um ok assim, ó. Certo. Certo. Ó, tia, um... Ainda falta alguém terminar? Um chat, o que é para fazer? Ainda falta alguém terminar? Sim, eu estou terminando, tia. Certo. Rapidinho. Tá bom. Só pegar aqui um pouquinho. Eu vou terminar o meu. Terminou, não foi? Terminou, Letícia? Eu vou terminar. Posso apagar? Não, tia. Ainda não entendi o que é para fazer. É para escrever na primeira questão. Então, é para escrever a frase. É. Certo. Terminaram? Pronto, né? Vamos para a B, tá, gente? Pronto. Pronto. Vamos passar para o item B. Tia, eu posso ler a B? Pode. Ler a B, tá bom? Ele acordou, ele abriu a janela, ele tomou o café, ele foi à escola. Pronto. Pronto. Muito bem. Essa frase aí, a gente vai transformar numa frase interrogativa, tá bom? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, tia? Olha aqui, ó. A gente primeiro escreve a primeira frase do jeito que tá. Júnior, né? A primeira frase do jeito que tá. Júnior acordou. Bom, todas elas a gente vai fazer desse mesmo jeito, usando a Bíblia, tá bom? Júnior acordou, abriu a janela, tomou o café e foi à escola. Olha o tom, olha a entonação da voz. Olha como é que a tia tá falando essa frase. O Júnior acordou, abriu a janela, tomou o café e foi à escola. Vocês estão vendo a diferença que existe entre uma frase afirmativa e uma frase interrogativa? Ô, tia. Oi. Então, é pra colocar vírgula? É pra colocar vírgula em todas. Todas elas a gente vai colocar vírgula, entendeu? Ou então, Júnior acordou, abriu a janela, tomou o café e foi à escola. Ô, caro do lixo! Frase comprida, é? Hã? Frase grande? Júnior acordou, abriu a janela, tomou o café e foi à escola. Tá vendo como é que fica? Todas as idades dessa questão a gente vai transformar dessas portas, tá bom? Tá dando pra vocês entenderem? Peraí, tia. Sério. Quem for terminando, dá um okzinho assim na tela, tá bom? Tá. Tia, tia. Tia, oi. Sempre quando eu vou copiar, eu fico mudando a pátria de outra pessoa, eu fico minúsculo pra ver. É verdade, é isso que acontece comigo. Fica a tela da professora pra poder ficar maior. Agora, agora também. Mas fica do mesmo jeito. Pede ajuda pra alguém aí, algum adulto da tua casa, pra poder te ajudar. Mas aí tu olha a frase aí na folha e segue o modelo que eu tô explicando, entendeu? Do jeito que eu tô lendo. Júnior acordou, vírgula, abriu a janela, vírgula, tomou café e foi à escola. Entendeu? A frase interrogativa, toda frase interrogativa tem que ter um ponto de interrogação final. Por que, dia? Porque ela é uma pergunta, é uma interrogação, né? O nome frase interrogativa já deixa claro que essa frase precisa ter um ponto de interrogação. Tá bom? Então, toda frase interrogativa é uma pergunta, certo? Entendeu, Arthur? Tá conseguindo fazer? A tela tá pequena aí, é? Pra ela ficar grande, é só tu clicar na imagem da professora. Isso, Anne. Eu vou pedir que a ajuda do meu pai. Peraí, tô gritando. Muito bem. Se tiver dificuldade, pede ajuda a algum adulto em casa, tá certo? Pronto, gente? Terminaram a B? Sim. C. Vamos passar pra C. Alguém quer ler a C? Eu. Pronto, Letícia, você pode ler. Beatriz pulava, ela corria, ela brincava de boneca. Case negativa. Pronto. Beatriz pulava, ela corria, ela brincava de boneca. A gente vai transformar numa frase negativa, certo? Tia, como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui o modelo, ó. Tia, como é que a gente vai fazer isso? Cadê a Beatriz, gente? Começa assim, ó. Beatriz não pulava. Essa aqui não precisa exatamente da vírgula, não. Não pulava, nem corria, nem brincava de boneca, né? E nem brincava de boneca. Tá dando pra ver? Olha, como é que fica essa frase negativa, seguindo esse modelo aqui que a tia colocou, ó. Beatriz não pulava, nem corria, nem brincava de boneca. Vocês estão vendo, gente? Dessa forma que a gente transforma uma frase negativa usando a vírgula, né? A sequência. E for terminando de escrever, ó. Dá um okzinho assim. Sério. Tá doida? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver direitinho? Tá dando pra ver direitinho? Pode, né? Não. Posso, né? Não, não. Peraí, tia. Não. E o Fê que não terminou ainda? Eu. 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 Eu também. Quando terminarem, vocês vão me avisando, tá bom? Eu terminei. Sério. José. Já fez? Já respondeu alguma coisa sozinho? Liga o microfone, José. Sim. E a que página? É a folha. O TD de português. Certo? Já respondeu alguma coisa do TD, já? Ainda não. Certo. Ó, a gente tá aqui na C, ó. Vamos acompanhar de onde tá. Olha aqui, ó. Eu tava explicando pra eles, José, que essas frases aqui da primeira questão, José e quem chegou agora, né? José, as crianças que foram chegando, sejam bem-vindos. Boa tarde. É, a gente ainda tá na primeira questão do TD de português, certo? Sim. E a gente tá fazendo a transformação dessas frases aqui, né? A gente tá usando duas coisas. Sim. Tipos de frases e o uso da vírgula, certo? O uso da sequência e ação, né? Certo. Então, a primeira frase tá escrita... A primeira frase tá escrita... Não, Suki, a frase é o lado de fora. É. Eu vou só ver novamente, eu vou só explicar novamente como foi que a gente fez o começo da questão, pra quem chegou agora. A primeira tá escrita... Clarinha, deita-se, ela apaga a luz, ela fecha os olhos e dorme. E tem dizendo entre parênteses, frase afirmativa. O que significa isso? Queria. E é pra transformar numa frase só que seja afirmativa, certo? Tia, o Cleiton não tá ouvindo. Hum? O Cleiton não tá ouvindo. O Cleiton não tá ouvindo? É, ele tá enviando aqui no chat. Mas aí, mas tá ligado aqui. Ele tem que ver se não desligou alguma coisa, certo? É lá, tá bom? Tia, fala pro Cleiton. É porque o dele não tem microfone. Precisa ativar o microfone. Precisa ativar o microfone. Pronto, gente. A gente tá tentando ver aqui o que a gente pode fazer. Sobre o microfone, tá bom? Continuando aqui. O Cleiton precisa ativar o microfone dele em casa. Eu acho que é melhor responder por mensagem que ele não tá ouvindo, né? Pronto, gente. Vamos contar aqui, ó. Como é que é essa transformação de frases aqui? Cada um tem mais de uma frase, ponto, né? E aí é pra transformar só em uma. Como é que fica isso? Ah, fica assim, ó. Clarinha deita-se, apaga a luz, fecha os olhos e dorme. Só isso e o ponto final, certo? Por que o ponto final? Porque é uma frase afirmativa. Ela está apenas afirmando alguma coisa, certo? E por que tem que ter essas várias palavras, essas várias frases? Porque a gente também tá trabalhando o uso da vírgula, tá bom? Vamos lá, na B, ó. Júnior acordou, ele abriu a janela, ele tomou o café, ele foi à escola. Entre parênteses, tá escrito assim, ó. Frase interrogativa. O que significa isso? Significa que essa frase precisa ter uma pergunta, precisa ter um ponto de interrogação. Porque ela é uma pergunta, certo? Tia que pergunta estranha. Olha aqui, como é que vai ficar essa pergunta, ó. Júnior acordou, abriu a janela, tomou o café e foi à escola? Tá vendo como é que fica? Ela se transforma numa pergunta, ó. Júnior acordou, abriu a janela, tomou o café e foi à escola? Tipo assim, é como se você estivesse perguntando que o Júnior fez tudo isso, né? Entenderam? José tá acompanhando. Gente, o pessoal que tá com a câmera desligada, ativa a câmera pra poder ver vocês. Na C, ó, novamente a C. E cadê a Beatriz, hein, que eu não vi ela ainda? Beatriz pulava, ela corria, ela brincava de boneca. Entre parênteses, tá escrito assim, frase negativa. O que significa isso? Que a gente vai transformar em uma frase só que seja negativa. Como é que essa frase vai ficar? Como a gente até já tinha feito, tá bem aqui no quadro, ó. Beatriz não pulava, nem... Pronto, pode falar. Como é que fica? Beatriz não pulava, nem corria e nem brincava de boneca. Pronto, muito bem. Exatamente. A Beatriz não pulava, nem corria, nem brincava de boneca. Ficou uma frase negativa, certo? A D, a gente vai novamente transformar em uma frase interrogativa, tá bom? Ó, o palhaço pintou a boca, ele pintou a bochecha, ele pintou a testa e pintou o nariz. A gente transforma em uma frase interrogativa. Como é que essa frase vai ficar? Já posso pegar a boca? Já posso pegar a boca? Ah! Não, não me fala, ele não vai acontecer. Ó, como é que vai ficar essa frase? Pintar esse dever bem grande. Um palhaço... Alguém quer ir lendo? Um palhaço pintou a boca. Um palhaço pintou a boca. Pronto, uma pessoa. Quem é que pode ler ele? Eu. Pronto, Fred. Lê aí, Fred, Tatia. O palhaço pintou a boca, ele pintou a bochecha e ele pintou a testa. Pronto, um palhaço pintou a boca. Pintou a bochecha. Pintou a bochecha. Ou então pode dizer só assim, ó. Pintou a boca, a bochecha. Como fala pintou em todas as frases, não precisa a gente repetir o tempo todo a palavra pintou, não, tá bom? Porque ele tá pintando em todas as frases. Então a gente vai fazer só assim. O palhaço pintou a boca. Aí a gente coloca a bochecha. E o nariz? E a testa? E a testa? E o nariz? E a testa? E a testa? Pronto. Então, qual é o ponto que a gente coloca no final? Interrogativo. Muito bem. Na frase interrogativa a gente coloca o ponto de interrogação. Como é que a gente lê essa frase aqui, ó. Do jeito que tá aqui. O palhaço pintou a boca, a bochecha, o nariz e a testa. Muito bem, Letícia. É uma pergunta, certo? Então a gente lê assim, ó. O palhaço pintou a boca. O palhaço pintou a boca, a bochecha, o nariz e a testa. Pronto. Tá vendo? A gente tá perguntando se ele pintou cada uma dessas partes, né? Lucas. Tudo bem, Lucas? Lucas Duarte. Lucas Dias. Não tinha mais lhe visto? Pronto, tia. Pronto, né, gente? Tá difícil, gente, essa questão? Não. Não tá difícil, né? Pronto. Não. Quem for terminando, me dá um okzinho. Me avisa que terminou pra gente poder passar pra próxima. Tia, eu vou mandar um negocinho aqui. Oi? O que é hoje, tia? O que é hoje? Deixa o like na minha telinha. Como? Deixa o like na minha telinha. Ah, legal. Gostei. Ô, pai! Também, quando eu terminar? Terminaram? Prontinho, está acabando o tempo. Ó, é... Na frase... Nas frases... Na segunda questão. Segunda questão são os pontos, certo? Vocês vão relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Aliás, a segunda coluna de acordo com a primeira. Numere, pronto. Na 1, né? 1, ponto de exclamação. 2, ponto de interrogação. 3, 2 pontos. 4, ponto final. 5 vírgulas. Certo? Eu vou ler a frase e vocês vão me dizer qual é o ponto dessa frase, certo? Ela falou, quero comer doce. Qual é o ponto que está sendo usado aí? 2 pontos. 2 pontos. Então, qual é o número que vocês vão colocar? 3. 3. Muito bem. Preciso conversar com você. Qual é o ponto? 4. Hã? Ponto final. Pronto, ponto final. Qual é o número? 4. 4. Pronto, eu coloco o número 4. Eu, Cláudia e Paulo viajamos. Qual é o ponto? 5. 5. Qual é o número que vocês vão colocar? 5. Coloco o número 5 aí. Hoje você vai ao cinema. Que frase é essa, gente? Ponto. Na verdade, essa frase era assim, ó. Hoje você vai ao cinema foi só um probleminha de digitação, certo? É uma pergunta. Coloca aí um pontinho de interrogação no final. Pronto. Coloca aí um pontinho de interrogação e o número correto. Qual é o número do ponto? 2. Pronto. Pronto. Só o pontinho que faltou aí. Foi só um errozinho de digitação. Que belo dia. Que frase é essa, gente? Ponto. Pronto. Ponto de exclamação. É uma frase exclamar. Pronto. Exclamativa, certo? Qual é o número que a gente coloca? 1. Pronto. Muito bem. Vamos para a terceira questão. Tudo ok? Todo mundo fez? Sim. Pronto. Na terceira questão, ó. Leia as frases, subia os substantivos e circule os artigos. Tinha o que é sublinhar? Sublinhar é passar uma linha embaixo da palavra, certo? Vocês vão sublinhar o quê, gente? A palavra. Vocês vão sublinhar? Pronto. Só o substantivo, certo? Vamos ler as frases aí. Vocês vão me dizer o que é substantivo nessas frases, ó. Ana, eu comprei umas flores para a festa. Vocês sabem identificar a versão? Ana. Vocês vão fazer o quê com Ana? Sublinhar, certo? Por quê, gente? Ana é o quê? Substantivo pró. Substantivo pró. Muito bem. Substantivo pró. Ó, então vamos lá. Ana, eu comprei umas flores para a festa. Tem mais algum substantivo nessa frase? Festa. Festa. O que mais? Flores. Flores. Muito bem. A festa é para fazer o quê, tia? Sublinhar. Festa é substantivo. Por quê, tia? Porque festa é o nome, certo? Toda palavra que dá nome a alguma coisa é um substantivo. Olha, tem uma coleguinha que falou aí. Qual é a outra, Letícia? Eu já subi, viu? Flores. Muito bem. Todas as palavras que dão nome a alguma coisa é um substantivo. No caso dessa primeira frase aí, ó. Ana, flores e festa, certo? Vocês vão sublinhar os substantivos. Agora, gente, fala para mim. Onde é que estão os artigos dessa frase aí? Ó, Ana, eu comprei umas flores para a festa. Onde é que estão os artigos dessa frase? Vocês lembram quais são os artigos? Comprei, para. Vamos lá relembrar quais são. Vamos lá lembrar quais são os artigos, ó. A gente tem os artigos definidos e os artigos indefinidos, certo? Quais são os artigos definidos? Umas. Umas, né? Vamos lá de novo falar. Vamos lá relembrar quais são os artigos definidos. Ó, a, os e as. Certo? Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas, certo? Onde é que estão os artigos dessa frase aí? Umas. Umas. Tem mais algum? Não. Não. A, a festa. Esse A não é artigo? Uma. É. É um artigo, né? Então, vocês vão fazer o que com os artigos, gente? Circular. Circular. Circular, certo? Circular. A gente sublinha os substantivos e circulam os artigos, certo? Certo? Ó, tia, e por que você tem tipo um substantivo de uma linha grande? Pra fazer o quê? Oi? Pronto. Onde tá escrito os substantivos e artigos, vocês vão escrever as palavras que vocês destacaram. Por exemplo, ó, na frase A, que tá escrito assim. Ana, eu comprei umas flores para a festa. Quais são as palavras que vocês vão colocar em substantivos? As palavras que vocês... Ana, Ana, porque Ana é um substantivo próprio. Ana, flores e festa, certo? Ana é um substantivo próprio. Flores e festa são dois substantivos comuns, certo? Vamos lá pra B. Pronto. Onde tem escrito o artigo? Vocês vão escrever quais foram os artigos que vocês circularam nessa frase. Na frase A. Pronto. Umas e A. Vocês colocam umas, vírgula, A, certo? Vamos pra B agora. E A. O circo é um lugar de alegria. Quais são aí os substantivos dessa frase? Circo. Circo, muito bem. Alegria. Alegria. Tem mais algum? Lugar. Lugar. Muito bem, gente. Vocês vão sublinhar o circo, lugar e alegria, certo? Porque esses aí... Onde tem os outros, né? É um, é um e e é. Pronto. Primeiro a gente sublinha os substantivos, certo? Quais são os substantivos nessa frase? Circo, lugar e alegria. Isso. Esses são os substantivos. Aí vocês sublinham, passam a linha embaixo. Agora, quais são os artigos dessa frase aí, gente? O e um. O e um. Muito bem. Vocês vão circular esse o e esse um. Depois vocês vão escrever, ó. Onde tem o substantivo. Oi? Pronto, a gente tem bem pouquinho tempo. Vamos ser rápidos, certo? Ó, na C e na D é pra fazer a mesma coisa. Na casa de Bia, há um cajueiro. Onde é que tá aí os substantivos? Na casa de Bia, há um coqueiro. Onde é que estão os substantivos? Ó, onde é que estão os substantivos aí? Cajueiro. Casa. Cajueiro, casa. Casa, Bia e cajueiro. Exatamente. Casa, Bia e cajueiro. Casa e cajueiro são substantivos comuns. Bia é um substantivo próprio. Vocês vão sublinhar todos os três e colocar oi. Oti. Oi? Oi? Eu consegui. O Clego tá ouvindo agora? Sim, mas não tô conseguindo coisa. Porque como não tá ouvindo, não sei qual a palavra. Não sei se é o TD, não sei. É o TD. É o TD, certo? É o TD. Pronto. A quarta frase, gente. Na D. Qualquer coisa, depois a gente tenta dar uma aulazinha sobre esse TD. De novo, se for possível. Os artigos. Certo, ó. Floquinho é o cachorro de cebolinha. Onde é que estão os substantivos aí? Pronto. Os artigos da C, não é isso? Quais são os artigos da C? Um. Pronto. Só um, né? Muito bem. Circula e escreve. Na D. Onde é que estão os substantivos aí? Cachorra e cebolinha. Cachorra e cebolinha. Cachorra e cebolinha. Isso. Sublinha e escreve lá. Onde é que tá o artigo aí? Peraí, tia. Tá no O. Ó, muito bem. Circula e escreve. Vamos passar pra quarta questão. Peraí, tia. A gente tem que ser rápido que tá acabando o tempo, gente. Tá bom? Ó, complete as frases com os pronomes pessoais adequados. Atenção com a concordância. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Então, vocês vão completar essas frases com isso. Eu inventei... Ó, a gente só tem um minuto. Eu inventei um carro extraordinário. A, B. Ele ou ela inventou um carro extraordinário. A, D, né? A, C. Ele. A, C, ó. Inventamos um carro extraordinário. Qual é o pronome que a gente vai colocar aí? Inventamos. Nós. Nós. Muito bem. A, D, ó. Inventaram um carro extraordinário. Quem inventaram? Eles. Eles ou elas, né? Oi, tia. Vai acabar a aula, gente. Oi. Uma hora é pouco, né? Pra gente poder se falar. Oi, tia. Oi? A, B. Qual é a B? Olha como é que tá escrito o verbo. Inventaram. Oi, tia. Qual é a B? A B. Inventou. Quem inventou? Ele ou ela, né? Ele. Inventaram.